Música Fala Nation, vem com o tio que hoje tem 4 fofocas que abalaram a internet E uma que nem tanto F*** não, tá bem maravilhoso Tem novidades no reino de MC Loma e as gêmeas lacração Na quinta-feira a Lia Clark contou pro papel pop com exclusividade Que vai fazer uma parceria com elas Aí sim Lia até postou uma foto no Insta com as fofuchas And contou que as gravações da sonzeira já rolaram Queremos Mano, e a Bruna Marquezine que ganhou o famigerado álbum de figurinhas da Copa E quando foi abrir o pacotinho Surpresa Todas as figurinhas eram do Neymar Nos stories do Instagram ela disse E nesse momento note que eu vou fazer minha melhor imitação de Bruna Marquezine Olha o que eu ganhei Não tive tempo de comprar o meu Mas eu ganhei Eu abri o primeiro saquinho e olha a primeira figurinha Aí eu falei Meu Deus Não acredito É muita conexão É muita É uma cilada, Bina É um jogo Eu não acredito que fizeram esse jogo comigo E aí, como me sair na imitação de 0 a 10 Enfim, whatever Eu amei e isso que importa, bebês Bruna disse ainda que troca figurinhas do Neymar por absolutamente qualquer uma Justo E pra todos que chamam a Bad Gal Riri de ex-cantora Eis que vem um lance aí Rihanna postou um videozinho em seu Insta onde aparece por trás de uns riscos e tal E fica sensualizane apenas com a legenda X Eita Será que é bagulho de disco? Calma, gente Pode ser Mas pode ser um teaser da coleção de lingerie que ela tá pra lançar Savage e Puma Na real, é mais provável que seja isso, viu? Pois é, vamos acompanhar Fente por último, quem fente melhor Que? Nada Sabe quem também tá planejando a dominação mundial através de uma carreira internacional? Jojo Toddynho Em maio ela vai fazer três shows nos Estados Unidos E na sequência vai pra Europa pra fazer shows em Portugal e Inglaterra Olha! Jojo nunca saiu do Brasil Vai ser a primeira vez e bem como estrela, bebês A Jojo tá pra lançar o clipe de Vem Com Tudo Olha que a gente vai, hein? E agora, festa no fundo do mar para uma que nem tanto Bruno Cagliasso tira foto com o irmão E essas foram as soberbas Quatro vofocas que avalaram a internet E uma que nem tanto Blum 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 Fuck now! Ah, Cine, ok, ok É isso, melhor pra vocês todos, caras Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto